F1 aqui junto com o chá de Norenzim, hein? Bebemos hoje aqui. É nóis, gente. Tô querendo pegar um aviãozinho aqui pra dar uns treinos, hein? Parece que você... Ah, não, tá? Tá bem cheio. Vamos lá. Olha pra cima! Avião! Tá vindo aqui, hein? Caraca, a melhor maneira é que ele vai lá. Tá na remetada, tá lá. Caramba, bicho! Isso que é tão móvel. É tão móvel, hein? Peladão. Eu acho que tem que pôr uma camiseta, né, Xan? Tá muito esquisito aqui. Eu tô sem camiseta. Já eu voltei. Vou pôr uma camiseta. Vou pôr uma camiseta. Ah, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Voltei, voltei... Mas cadê o... Ah não, deixa eu apertar com o botão ali. Eu quero voar... E aqui... Avião inimigo sobreviado! Vamos ver... Tá muito bom... Avião inimigo! Ali em cima! Tomamos o Objetivo Chagnes! Paxo! Cuidado! Peguei o Objetivo Alfa! Segura! Estou vendo um avião! Capitura em esse objetivo! Colocamos o Objetivo Bravo! Alegre! Olha aqui! Espeitou! Não está me olhando! Alegre! Está... ... ... ... ... ... O avião inimigo avistando! 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 Volte para a área de combate! O avião inimigo avistando! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, Capula! O que é isso? Avião! Estão vendo! Não! Tomamos um objetivo bravo! Vamos! 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 Vamos. Vamos! Brava. E se fulta limone, vai cair, vai cair. Tomamos o objetivo dela. Tomamos o objetivo da melhorar. 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 O inimigo está no controle de todos os objetivos. Os todos os objetivos foram invadidos. Previdem agora o que é atrás do que faz. Tomamos o objetivo da melhorar. Tomamos o objetivo da melhorar. Avecив ele no controle de detailed envoltado. O ''Hé''! Pegar as mães desse avião vai ser show. Obrigado. 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 Apesar da japonesa, eles são até hoje assim né, americana, mas ninguém tá na soltade de ninguém não, tá bom. Você tá assolida pelo seu país? Ah é? Não tá nem. Mas ninguém mais traz disso não, hoje em dia é tudo a distância, tá? É, é tudo eletrônica e tudo as velas hoje em dia, é tudo eletrônica né, tudo a distância. Porque nem é uma região diferente da vida, da vida não. Caramba, tem dois tanques do carro que estão vendo aqui né. O cara pega, pega. O cara pega, pega, pega. O cara pega pega, não corre o vírgula, não faz sentido de celular. Peg, pega a nossa terra e agrega o café. InunBT que o cara não desplique a atirar ali, é tudo isso BMX lá. Não, é claro. É. Agora tá me ligando pra falar a gente, cara. A gente vai pegar os filhos, né? É? Tá aqui, inimigo! Boa, garoto! Estrutando aqui. Tá caindo, cara. Tá caindo. Vamos abrir a cara, cara. Está ou está dentro? Está ou está dentro? Vai estar aqui, vai estar aqui. Vai estar aqui. Nossa, cara. Fui eu. Mas vai errar. Eu não vou pegar nenhum. Gente... Oxum. Agora pode saber que é outro. Me fudi. Opa, estão mesmo aqui. Opa, beleza. Nossa. Caralho. Parece que é o teu. Cadê você, Xande? Vamos lá, Delta. Caridade. Ele é grande, mas... Ele é grande. Ele é grande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Que é outra? Feira da mãe ali. Vamos lá. Que dá respaldo. Não. Não. Não se capturar, ele é subjetivo. Cara, que lindo que é essa! Olha que massa da menina! E aí, olha que massa da menina! Eu não tenho certeza de que isso. Não tem certeza de que isso! E aí, olha que massa! Não tem medo de eu ter cuidado! 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 O que é isso? Ah, nas costas, nooo... Nossa, é louca que salve aqui. Esperei, liguei. Apareceu. Tô achando que cê tá fazendo o que sós aqui. Eu pensei que ele acorde aqui. Peço munição aí pra vocês! O cara apareceu do nada atrás. O costume de enfrentar o R13. Merda. Da facada que eu meio que vou lá tirar foi da facada. O cara tá aos 20 metros no caixa. Está resmaw aqui. Tá cheio de brilhante. Alfa. Entendemos o objetivo Alfa. Alfa. Agora parece que excita. A falsificação aqui da internet. Oh... Dikum. Várona Katherine. Ah! Falou pra já, goldenstein. Elasquem, tinha um para trás de uma crente. Vamo lá. Vamo... Oxave, vamos defendeu ne só o parabéns do ataque. O que? Vamo pra aí. Tem um pouco até, mas tem dois. Tem dois? Ah, não! O cara pegou na balneira. Que merda. Socorro a baioneta. Tomamos o objetivo alfa. Com o Jorge Uruguai. Nossa senhora! Está perdido ali de gente. Olha a Charlie que está caindo também. Esse cara fica aqui. A Charlie não vai ver. O cara está caindo. O cara está caindo. Os inimigos. Olha aqui um outro cara. Essa merda do R3. O cara está caindo. O cara está caindo. O cara está caindo. Nossa! Aaaaaah! Vamos fora! Olha ele da ponte. Estamos perdendo o objetivo bravo. Claro que no caso. Dona. pode ir! Para ficar saindo agora. Não está caindo agora. Ele está dando uma muda de cana e ele não conseguiu matar. Ele não mata de caça, ele não mata o quadro. Ele está dando uma muda de cana. Ele não mata de caça, não mata o quadro. Nossa senhora... Boa! Munição! Pegue! Mato! Ela não é uma bola de choro... Ela não vai ganhar a fonte... Ela não vai ganhar a fonte... Ela não vai ganhar a fonte... Pega a munição! Ah o que... Vamos fazer outro squad aí pro que eu entrar... O que é? Ah, não. X-Bit, pilotão. Criou o esquadro ou não? Pilotão, abandonar. Estranho. Ah, tá. Cadê o Kel? O Kel tá aqui no Delta. Entra aqui. Mudei de pilotão. Entra no Delta. Tchau, gente. O que é isso? o 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